Existe muita coisa que não tive sério na escola Cota não é esmola Experimenta nascer preto na favela pra você ver E roga o preto e pobre e não aparece na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina quando começa desse jeito Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais Liga pra casa, cuida de criança e outras coisas mais Do meio dia vai pra escola velha Não tem dinheiro de provisão? Sua mãe eu sou mais cedo pra poder comprar o pão E já tá cansada, quer carulho no busão Mas como é preto e pobre, o motorista grita não E essa? É só a primeira porta que se fecha Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa Chega na escola, outro portão se fecha Você demorou Não vai entrar na aula de história Senta aí e já já dá uma hora E vê se não se atrasa de novo É o que a diretora fala? Chega na sala, agora o som vai batendo E ela não vai dormir Devagarinho vai aprendendo que Se a passagem é 3, 80 e você tem 3 na mão Ela interrompe a professora e dizem Então não vai ter pão E os amigos que riem dela todo dia Riem mais e humilham mais do que você faria Ela cansou de humilhação e não quer mais escola E no Natal chorou porque não ganhou uma bola O tempo foi passando e ela foi crescendo Agora ela é preta do sovaco fei do oriento Que alisa o cabelo pra sentir a seita Mas nada desabianta Todo mundo a rejeita Agora ela cresceu e quer muito estudar Termina a escola A postila ainda tem vestibular E a boca seca Seca Nenhum cuspe Vai pagar a faculdade Porque preta e pobre Não vai pra cuspe Foi o que disse a professora Que ensinava lá na escola Que todos são iguais E que coda É esmola Cansada de esmolas Ela acorda cedo E limpa ainda 3 a B No centro da cidade Experimenta nascer preta e pobre Na comunidade Você vai ver como são diferentes As oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique Isso é vitimique Isso é vitimismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique Isso é vitimique Isso é vitimismo Sou nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa no tambor Chega junto, venha cá Você também pode lutar e aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Não deixe de calar a nossa voz, não Não deixe de calar a nossa voz, não Não deixe de calar a nossa voz, não Revolução Não deixe de calar a nossa voz, não Não deixe de calar a nossa voz, não Revolução E nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai E nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai Nasce em mim, laris dos nossos, cada vez que o nosso cai Peito aberto, espada, chim, do gueto niga, samurai Peito aberto, espada, chim, do gueto niga Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio o coração dispara Vamos reinar igual zumbi do Andara Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio o coração Dispara Experimenta a nascer preta e pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E não venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim e vem cobrir o seu racismo Existe muita coisa que não aconteceu na escola Cota não é esmola São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa no tubo Chega junto vem a cá Você também pode lutar E aprender a respeitar O povo preto veio revolucionar Cota não é esmola Aplausos Aplausos Aplausos